Muda RM, Muda RM, Muda RM Bora com a gente mudar, bora com o Fábio Pro RN avançar, bora com fé Bora com a gente mudar, bora com o Fábio Pro Rio Grande do Norte avançar Bora com fé, pra vencer, bora fazer o RN crescer O nosso estado não é de um partido A nossa bandeira é um trabalho unido Bora com o Preparo, bora com o Fábio Sete, sete, bora com o Preparo, bora com o Fábio Bora com fé, sete, sete, bora com a gente mudar Bora com o Fábio, pro RN avançar Bora com fé, sete, sete, bora com a gente mudar Bora com o Fábio, pro RN avançar Fábio Governador, é 7 e 7, sim senhor Fábio Governador, é 7 e 7, sim senhor Bora com fé, bora com Fábio 7 e 7, nosso governador Bora com fé, bora com Fábio